Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim falar pra vocês um pouquinho de como eu lavo os meus pincéis. Acho que todas vocês sabem que é muito importante a gente lavar os pincéis, mas às vezes a gente fica com preguiça e vai deixando o pincel ali encostado, ali encostado, e aí quando você vai ver o pincel tá imundo, só que não pode deixar acontecer isso, porque nos pincéis, quando eles estão ali sujos, acumulam mais bactérias, mais fungos, e isso pode prejudicar a nossa pele, porque às vezes você acha que é algum produto que você tá usando, que tá te dando espinho, alguma coisa assim, e não é, às vezes é o pincel sujo, porque você passa o pincel assim no seu rosto, tem aquele contato direto com o seu rosto, e se o pincel tá cheio de fungo e bactéria, isso vai levar pro seu rosto, com certeza. Então, eu gosto de lavar meus pincéis de 15 em 15 dias. Então, pra lavar os pincéis, eu gosto de lavar com esse sabonete aqui, da Johnson's, ele tem um pH balanceado, e ele é assim, amarelinho, transparente. É ideal que o sabão, shampoo que você for usar, seja transparente, ou transparente mesmo, branquinho, ou assim, transparente, amarelinho, que seja transparente, porque ele não vai ter tantas substâncias na fórmula, tipo aquelas fórmulas peroladas, assim, então aquilo não é legal pro pincel, o legal mesmo é esse transparente, que limpa mesmo, que limpa bem, que limpa de forma profunda o pincel, então é ideal que seja assim, transparente. Tem aquele da Granada, amarelinho, pra beber, tem esse aqui da Johnson's, pode ser também um shampoo neutro, transparente, pode ser um detergente neutro, também transparente, pra tirar mais aqueles pincéis com base, pra remover bastante aquela base, que é bastante gordura, que é bastante gordurosa, então, vocês podem usar qualquer um desses produtos. Eu gosto de usar esse, porque é o mais barato, é o mais fácil, assim, de encontrar, porque eu acho que aquele da Granada é um pouquinho mais caro. Manu? Manu? Tó, vem aqui! Então, chega de falar, e vamos ver como eu lavo os meus pincéis. Então, meninas, pra começar, eu vou acender essa vela aqui, pra deixar um cheirinho gostoso no banheiro, e porque tem muito pincel pra lavar, pra dar uma relaxada. Eu gosto de separar os pincéis. Então, aqui tem um de cerda sintética, tem um de cerda natural, eu não sabia que era de cerda natural, eu descobri depois que eu paguei, então eu separo porque os de cerda natural tem que passar condicionador, mas só comprei mesmo, porque eu não sabia. Mas eu separo, porque senão as cerdas deles ficam muito, assim, arrepiadinhas. A gente vai precisar só de um shampoo neutro. Esse aqui é da Johnson's Baby, e ele é, assim, amarelinho, assim, é neutro. E pras cerdas naturais, eu uso esse condicionador, assim, o Aqua Light da Bantene, que é bem levinho. Outra coisa também, que é bem legal, é essa luvinha aqui. Essa luva aqui é de forno mesmo, de cozinha, sabe? Pra você pegar a assadeira e tal, e não se queimar. É tipo uma prima Baratex da Sigma, aquela luva da Sigma, que tem várias texturas, assim, pra você ir lavando o pincel. Então, esse relevo, assim, ajuda a gente a lavar o pincel. E vocês encontram em qualquer loja, assim, de casa, que vende coisas de casa, essas coisas. Então, vou começar molhando os pincéis. Fechar, pra não gastar muita água. Põe um pouquinho de sabonete aqui na luva, e começa a fazer os movimentos, assim, circulares. Olha, já vai saindo toda a base, todo o pó. Olha só. Olha a água que sai. Base pura. Aí eu posso fazer assim também, ó. Auxiliar com o dedão, pra sair toda a sujeira. Tem que fazer os movimentos bem suaves, assim, nada muito brusco, pra não estragar também a certa dos pincéis, né, gente? Tem que ser bem com cuidado. E aí eu posso fazer os movimentos bem rodando e pilotando tudo com o pincel. Escolha de água. Esse aqui não vai ficar natural, mas ele tá... Aí eu gosto da mesma coisa, já me desci, que é legal. E... Seca. Olha a coisa nessa ainda. Esse aqui é de blush. É uma mistura de todos os blushes, porque é hora que a gente demora em alguma coisa, porque não pode demorar pra lavar. Tem que lavar pelo menos de 15 dias. Tem que lavar pelo menos de 15 dias. Mas se você for marcador profissional, melhor você lavar uma vez por semana. É o trabalho, né? Aí eu tô de gelinho, né, gente? Aí na segunda lavadeira, esse tá mais um pouquinho. Escolhinho já sai branca. Esses pincéis aqui da EcoTool são ótimos. Essa série das sintéticas eu adoro. E toda vez que eu lavo, elas ficam super certinhas. Elas não ficam revoltadas nem nada. E eu adoro. Um pouquinho mais, que tá bonito. Um pouquinho mais desse shampoo, né? Vou lavar agora. Um de pó, assim, de cerdas naturais, pra vocês acompanharem como eu faço. Conforme vai passando, assim, nesse relevinho, olha, vai ajudando a lavar e tirar todas as purezas. Agora eu tenho um pouquinho de condicionador. Mais um pouquinho de condicionador. Só pra deixar as pernas mais certinhas, assim, mais adentradinhas. E enxá-lo bem. Uma delícia cheia. Mesmo processo. Então, por isso que eu nem vou mostrar todos os meus pincéis. Eu tenho bastante pra lavar aqui. Então, eu só vou mostrar alguns pra vocês, pra não ficar muito cansativo. E os pincéis de sombra, eu consigo pegar dois. Ou, dependendo da mãe, eu consigo pegar uns dois, três. Pra lavar. Pronto, meninas. Agora tá todo mundo de banho tomado. Os que eu peguei pra lavar, né? E eu coloco assim, em cima de uma toalha dobrada. E eu também deixo eles todos assim, alinhadinhos. Pra eles secarem todos bem certinhos. Então, todos. Até o de sombra, os de base. Lembrando também pra vocês. Nunca colocar o pincel pra secar assim. Porque a água vai escorrer aqui pro cabo. Então, ou você coloca assim, em algum pote, alguma coisa que você tem em casa. Ou você pode deixar assim mesmo, deitado na toalha. Que é como eu faço e dá super certo. É isso, gente. Espero que o vídeo tenha servido de dica pra vocês. Espero que tenha ajudado. Se você gostou, clica em gostei pra mim. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo.